Páscoa no Costão! Nem o Coelhinho acharia um lugar tão divertido para comemorar! Venha curtir o feriado de Páscoa com toda a família em Florianópolis, no Costão do Santinho! Confira as atrações da última edição! Casa do Coelhinho da Páscoa! Oficina de Trufas para Adultos no Espaço Gourmet! Espetáculo Família Pig, o musical! Oficina de Cupcakes para as Crianças! Peça de Teatro Turminha do Costão! Chocofest com Show do Dudu Filete! The Voice Brasil! Chegada do Coelho e Caça aos Ovinhos! Almoço de Páscoa e muitas outras atrações! Tudo isso no melhor resort de praia do Brasil! Feriado de Páscoa com toda a família é no Costão do Santinho! Ser Rossi feast Criança! Oficina de Páscoa ambitação! O que é isso?